Cadê o bebezinho do pai? Cadê o bebezinho do pai? Não quer mãe? Não quer mãe? Vagabundo Pera aí, montando a partida com o Sala vs eu tem 21 mil Tô com 5 mil já O que? O que? O que? O que? Tá dando um espelho Pô, desculpa Pera aí, tô te falando no nosso Que? Que que o meu foi a fez não Não sei Ah, tô com um X lá no perto Não sei o que isso Não posso nem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL